O legal que já me viu de longe E até o seu coração disparou Eu amado, comate, avante Pensante, falante, ele desanimou Liga no crime, mas seja inteligente Cone topecente, caneta e papel As amantes, só história espumante Sinto calha dentro da quem veste é a fiel Não desanime, se vá lá vida Faz em progresso, bem-vindo à periferia Não desanime, se vá lá vida Faz em progresso, bem-vindo à periferia É trivial, aciveco, mas o menor assustou Eu olho da janela e não dá nem pra acreditar Estranho tanto esteito, comado, tiro, teio Essa é minha quebrada e nós tá tipo Bagdad O legal que já me viu de longe E até o seu coração disparou Eu amado, comate, avante Pensante, falante, ele desanimou Liga no crime, mas seja inteligente Cone topecente, caneta e papel As amantes, só história espumante Sinto calha dentro da quem veste é a fiel Não desanime, se vá lá vida Faz em progresso, bem-vindo à periferia Não desanime, se vá lá vida Faz em progresso, bem-vindo à periferia É trivial, aciveco, mas o menor assustou Eu olho da janela e não dá nem pra acreditar Estranho tanto esteito, comado, tiro, teio Essa é minha quebrada e nós tá tipo Bagdad O legal que já me viu de longe E até o seu coração disparou Eu amado, comate, avante Pensante, falante, ele desanimou Liga no crime, mas seja inteligente Cone topecente, caneta e papel As amantes, só história espumante Sinto calha dentro da quem veste é a fiel Não desanime, se vá lá vida Faz em progresso, bem-vindo à periferia Não desanime, se vá lá vida Faz em progresso, bem-vindo à periferia